Bom dia, Brasil! E as bolsas mundo afora amanhecem mistas nessa quinta-feira. A Europa cai reagindo ao balde de água fria que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos jogou nos mercados ontem ao avisar que eles não devem cortar os juros em março. A Europa tava fechada, tá caindo hoje. Pelo menos ele disse que quando fizer os cortes de juros, vão fazer cortes fortes. Vai, Toninho! Os Estados Unidos, que mergulhou ontem a bolsa, respira um pouco. É que ontem, além do Mr. Jerome Powell, teve outro susto dos bancos. Lembra da crise de um ano atrás? Um banco chamado New York Community Bank, que comprou a massa falida daquele Signature Bank, que quebrou no efeito dominó lá em 2023, lembra? Ele mergulhou quase 40% na bolsa depois de anunciar prejuízos inesperados, principalmente no mercado imobiliário, cortar dividendos e reacender. Há os receios e preocupações da crise bancária nos Estados Unidos. Um banco no Japão caiu mais do que 20% na bolsa essa madrugada. O ING e o BNP Paribas estão caindo quase 10% na bolsa da Europa. Agora, falando em bolsas, vem pras bolsas lá dos Estados Unidos. O Dow Jones tá subindo 0,1%, o S&P sobe 0,3% e a Nasdaq 0,6%. Na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,2%. Hoje, tem decisão de juros na Inglaterra, Reino Unido, muito importante. O petróleo, o Brent, tá subindo 0,7%, né? Tá 81,12 dólares. Em dia de reunião da OPEP+, e em meio ao mundo entendendo, né? A realocação das rotas de carga e de petróleo, né? No planeta, depois dos contínuos ataques dos Routis apoiados pelo Irã lá no Mar Vermelho. Quem tá subindo bem hoje é o índice do dólar. O TXY tá com 0,4% de alta agora, depois das falas do presidente do Banco Central, né? Como ele não vai cortar os juros, os juros ficam mais altos, né? Atrai dinheiro do mundo pra aplicar no renda fixa, compra dólar, o dólar sobe. O milhão de ferro, que ficou quase no 0,0 essa madrugada lá em Daniano, caiu 0,3%. Isso não é nada, tá? Hoje, sai o balanço de mais 3 das 7 magníficas. Amazon, Apple e Meta, lá dona do Facebook. E por aqui, o mercado pode repercutir a confirmação do quinto corte de meio ponto na taxa Selic. Que agora, né, desde ontem à noite, tá 11,25% ao ano. Eu sou o Pablo, diretamente da Invest Smart de Florianópolis. Bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!